Pode começar, Thaís? Pode ir? Então, boa noite. Como diria o William Bonner, porque o tema do nosso bate-papo agora é Social TV. Social, Social? Social TV. Social. Social. Pediram para aumentar um pouco porque está baixo. Bom, para começar, acho que o mais bacana é cada um se apresentar, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então vamos lá. Eu sou o Wilson Xavier, eu sou autor do Abaraque da Telenovela Brasileira, criador do site teledramaturgia.com.br. Eu sou crítico de novelas do portal UOL e eu escrevo também para o portal do Canal Vivo. É isso. Quem é você? Quem é você? Só ninguém. Quem é você? Essa é a Lelê, gente. Do Tidão Dado, do Portal R7. Do Tricô, ainda chama esse Tricô? Esse Tricô. Esse Tricô. E eu sou o Caio, eu trabalho com um grupo de TVs a cabo e tem um site que chama Box de Séries, que é sobre séries de TV. E você, quem é você? Eu sou o Alex Medeiros, da TV Globo. Sou responsável pela área de desenvolvimento de novos formatos e cuido da equipe transmídia da TV Globo. Então pronto, agora passamos por essa parte de apresentação. A gente vai começar a falar mais... Enfim, é um clima de bate-papo sobre social TV. É algo que vocês já fazem. Alguns não sabiam que tem esse nome. E para ser bacana, tem essa apresentação aqui no fundo, mas a gente não vai se apoiar tanto nela. Aqui é mais para vocês terem um pouco mais de informação sobre o assunto. A gente vai conversar mesmo. E acho que para começar, o bacana de falar sobre social TV é que tem muita gente que confunde social TV com smart TV. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Social TV é quando você está em casa, deitado na sua cama, sentado no sofá, assistindo televisão e comentando no Facebook, no Twitter. No Get Glue. No Live Blogging. No Live Blogging, que até pensei muito sobre isso, porque você já fazia social TV antes mesmo de ter essas redes sociais mais populares, né? Sim. Com o Tidão Dado, comentando Big Brother e tudo mais. E acho que para começar, vocês têm o costume, óbvio, eu já vi vocês tweetando, o Alex ainda não, sobre a programação da televisão. Como é que é isso? Por que comentar nas redes sociais o que vocês estão vendo na televisão, na casa de vocês? Ah, porque é gostoso, né? É bacana você compartilhar informações ou sentimentos ou o que você está achando do programa, se você está gostando, se não está gostando, ou trolando, enfim, elogiando, vale tudo. Porque você está em casa, você está por trás da tela de um computador, e você tem vários seguidores ou amigos com quem você pode compartilhar aquelas ideias que podem concordar com o que você está falando ou discordar, enfim. De ameaçar de morte, de ameaçar de morte, no caso de reality show, é bem agradável. É isso que eu ia falar. Como é que é lidar também com as pessoas que às vezes não concordam com a opinião de vocês? Porque tem gente que é bem agressiva. Mas eu acho que, eu gosto sempre de pensar em relação às novas mídias, que tudo é uma representação de algo que existe na realidade, digamos, no mundo real. É o que eu ia falar. Na verdade, não é nada de novo. É o que a gente já fazia desde sempre. Você comenta com a pessoa que está sentada do seu lado. É só um meio a mais de se comentar. Quando não tinha internet, e eu lembro de quando não tinha internet, eu estou na televisão, desde antes da internet, você fazia a mesma coisa, só que você tinha menos canais. Então, você chegava no trabalho, comentava, falava com o seu amigo, às vezes ligava para dizer que era legal o programa. Antigamente, as pessoas comentavam, por exemplo, comentavam a novela, né? No dia seguinte, a pessoa viu a novela ontem, ou a vizinha na janela, ou na padaria, ou na feira, enfim. Você viu o capítulo ontem, ah, que legal, não sei o quê. Antes era assim. Hoje, um pouco continua assim, mas existe esse meio a mais, que é muito mais abrangente, né? Por isso que é legal, talvez. E então, vocês tinham o hábito de ver televisão junto com a família e comentar? Como todo mundo. Agora, com as redes sociais, como é que a família fica com isso? Reclamam quando pegam o celular, quando pegam o iPod, ou levam numa boa? Eu moro sozinha, então meus cachorros nunca reclamaram. Para mim está tudo bem. Eu acho que depende da família, né? Mas certamente tem famílias em que o pai, a mãe, a avó já estão pegando os bati-fone também. E cobram mais atenção, né? Tipo, conversa comigo, deixa o seu celular aí. Mas acho que já tem os pais e avós que já estão... Estão conversando um do lado do outro com o iPhone, o iPad. Ó, aqui a gente tem um pouquinho sobre as características do novo espectador. Como vocês podem ler, ó. O novo espectador é chamado de participante. É móvel, multitasking, opina sobre a trama no Twitter, compartilha conteúdo no Facebook, e acima de tudo opta por uma televisão que tem a sua cara. E o mais importante, a gente também influencia um pouco, né? Com as redes sociais, o que você está assistindo com as pessoas que te seguem, como vocês já falaram. E tem uma pesquisa que indica que tem 80% de probabilidade de uma pessoa que vê, por exemplo, a Lelê tweetando sobre o Big Brother ligar na Rede Globo para assistir aquele episódio que está passando no ar. Aí eu tenho uma pergunta, você trabalha na Rede Globo, como é que a Rede Globo lida com isso? Com essa questão da social TV? Com o uso de hashtags, das pessoas comentando o programa dela? Porque é um novo medidor de audiência e de sucesso também, né? É, a gente tem um trabalho já organizado, temos fanpages no Facebook das novelas, né? Já usamos bastante Twitter, né? E a gente tenta trabalhar com isso de uma forma bastante aberta, mas, ao mesmo tempo, o que interessa para a gente ali é, de fato, a repercussão, né? Então, por exemplo, em relação a Twitter, a gente tem um Twitter institucional, que a CGcom faz a manutenção, mas a gente já teve Twitters narrativos, né? Na novela Tititi, o Jacques Leclerc e o Vitor Valentim tinham um perfil de Twitter e tweetavam como os personagens, né? Isso durante o programa na TV ou sempre? Não, na verdade, durante a novela, enquanto a novela estava no ar, né? E aí, durante aquela novela, a gente vestia uma certa camisa de força, que durante o capítulo eles não tweetavam, mas assim que acabava, eles podiam tweetar, entendeu? Quem fazia isso legal era o Pedro Bial, no ano passado. Ele sempre dava uma dica do que ia acontecer durante o programa. Ele colocava, às vezes, uma palavra. Não dava para entender nada, como absolutamente tudo que vem do Bial, a gente nunca entende mesmo. Nem os discursos, né? De eliminação. Não, muito menos. Mas aí a gente fingia que entendia, porque é bacana, né? Mas sempre tinha a ver com o que ia acontecer durante a edição. É bem bacana. E uma tendência que eu vejo lá fora, que eu acompanho um pouco mais as séries e tal, os canais de TV, eles têm colocado hashtag na própria tela, indicando o tema, às vezes um específico de episódio. Eu estive no Netpe, né? Uma feira nos Estados Unidos essa semana, e uma pessoa lá que trabalha na Vogue Guru, a empresa fundada pelo Michael Eisner, o antigo presidente da Disney, e ele falou que ele acha que até o final do ano, pelo menos nos Estados Unidos, não vai haver mais um trailer, um promo, que não venha com hashtag. Eu acho que isso é a tendência. Você, por exemplo, teve um momento um pouquinho ali atrás que todos os nossos materiais de divulgação passaram a ver com a URL do programa. Eu acho que talvez, é cedo para dizer isso aqui no Brasil, mas é possível que o hashtag seja o próximo passo disso. Bacana. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Olha, vocês fiquem à vontade para ir falando, tá? Ó, características do participante. Exploram universos em distintas plataformas. Isso a Rede Globo faz bastante, né? Sim. Tem os aplicativos lá que congelavam o rosto da pessoa, igual no Oi, Oi, Oi. O que mais? Produz conteúdo sobre conteúdo, que é o que eles dois fazem aqui. e produz um feedback instantâneo. Modifica o produto, compartilha e opina. E aí a gente tem a questão da métrica de audiência. O Twitter, lá nos Estados Unidos, tem um acordo agora com o Nelson. A Rede Globo já pensa em algo do tipo? É, aí você tem que perguntar para o CGcom, né? Que conversa com o Ibope, não é? Diretamente a minha área. Claro que tudo que interessa a medição de audiência, interessa a gente. Mas eu, de fato, não posso dizer em que pé está isso, realmente que eu não sei, entendeu? Então, não tem nada ainda caminhando nesse sentido? Ou tem? Pode ser? É, eu realmente não sei, eu não lido diretamente com isso. Não posso te dizer assim, ah, negociamos o seguinte com o Ibope, não estou envolvido com essa área diretamente. Posso levantar outra coisa? Claro. Eu queria falar um pouco, quer dizer, eu queria que o Nelson, na verdade, falasse um pouquinho sobre o caminho inverso. Sobre o Twitter pautando a TV, como aconteceu com o Viva, né? O Viva, as novelas que começaram a ser repetidas, reprisadas no Viva, começaram basicamente porque o Twitter estava em peso o tempo todo assistindo e comentando, não é isso? Na realidade, eu vou falar um pouco da minha experiência, que eu acho que tem a ver com isso que você está pautando. Eu comecei a me interessar por social TV, por fazer isso que a gente faz, de comentar na hora da novela, justamente no momento em que o Viva estava reprisando o Vale Tudo. Exatamente, que foi o grande boom da história. Foi uma coisa assim que eu acho que nem o Viva esperava que fosse acontecer, que tivesse sucesso, que o Vale Tudo teve num horário muito inóspito, que a novela começava às 15h para 1h da madrugada, né? E, de repente, as pessoas pararam não só para assistir a novela naquele horário, mas para twittar sobre a novela. Foi exatamente nesse momento que eu criei a minha conta no Twitter, porque eu não sou tão antigo no Twitter. E aí eu comecei a ver, um dia eu entrei lá, eu estava assistindo a novela, entrei no Twitter e as pessoas comentando e aquilo soava muito engraçado, porque as pessoas, na realidade, elas não estavam trolando a novela, porque a novela é ótima, não tem o que trolar. As pessoas estavam comentando aspectos da idade da novela, da moda da época, dos carros, dos cortes de cabelo, das roupas, e aquilo estava muito engraçado, sabe? De repente, eu percebi que aquilo rendia, estava rendendo muito. E as novelas que passavam na época, tipo Passione, se não me engano, era a novela que estava passando, ela não repercutia tanto quanto repercutia vale tudo. Mas também, né? É, então, tem isso. Aí veio a Avenida Brasil. E aconteceu com a Avenida Brasil uma coisa que eu nunca havia visto. Foi um fenômeno de repercussão na internet. Foi uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado. Porque a novela, ela repercutiu, como há muito tempo não se repercutia uma novela no Brasil. Eu não me lembro de uma novela anteriormente que tenha repercutido no talo como repercutiu a Avenida Brasil. Acho que a última foi, talvez, a próxima vítima, na década de 90, que o último capítulo, de fato, parou o Brasil. Ou, sei lá, na década de 80, Rock Santeiro. Eu lembro que todo mundo comentava, vale tudo, todo mundo comentava. Mas como aconteceu com a Avenida Brasil, eu nunca vi. Então, e ao mesmo tempo, cheia de charme, que também era uma novela que era contemporânea e também fez muito sucesso. As pessoas também pararam para acompanhar. Então, esse histórico, eu posso dizer que começou com vale tudo, essa questão de você acompanhar a novela pelo Twitter e comentar e dividir e compartilhar as informações com as pessoas. Eu acho que começou com vale tudo, teve um ápice com a Avenida Brasil e, eventualmente, quando aparece uma outra novela de sucesso, vai render da mesma forma. Rainha da Sucata, que começou há duas semanas também, está movimentando bastante. Ou de fracasso, né? Porque a da Glória Pérez está com o mundo. São duas vias, né? A novela, quando faz sucesso, ela desperta a emoção. O que vai despertar é justamente isso, é o elogio, é o êxtase, enfim. Agora, quando a novela não é boa, ela desperta a raiva, desperta o troll, enfim. As hashtags, tipo, dorme Jorge. É, esse tipo. Mas aí, a gente tem que tomar cuidado também com o seguinte, o Twitter é uma plataforma que permite um tipo de interação muito legal do ponto de vista qualitativo. Mas em relação ao universo da internet, no Brasil ainda é pequeno. Então, você tem, por exemplo, o tempo de vida de uma novela no ar, varia entre seis a oito meses. Entre seis a oito meses, você pode criar, você pode ter um case, como foi o de Avenida Brasil, que você vai ter aquela movimentação intensa, principalmente na hora da novela, né? E tinha o fenômeno também dos gringos twittarem, assim, por que que os brasileiros colocam oi, 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 nove horas da noite, né? Isso era um fenômeno também. Mas, do nosso ponto de vista, a gente tem que ter um certo cuidado para não usar o Twitter muito como um termômetro absoluto. Até porque a audiência é diferente, né? Ele tem uma audiência diferente, ele é uma fatia e ele tem um tipo de interação diferente. Então, por exemplo, no tempo, se a gente for criar um perfil para um personagem, dificilmente ele vai passar de, sei lá, 30 mil, 40 mil seguidores no tempo que a novela está no ar, né? E depois você não vai também manter o perfil de um personagem que já saiu do ar, né? Então, a gente trabalha bastante com o Twitter, mas tem uma série de variáveis aí, né? Que, do nosso ponto de vista, a gente tem que ter um certo cuidado. E ainda é muito ousadia dizer também que o sucesso no Twitter é que alavanca com sucesso na televisão, né? Complementando isso que você falou, a gente pode pegar o exemplo de Mulheres Ricas, por exemplo, o reality da Band, né? O Mulheres Ricas, cada episódio que passa, ele chega facilmente em primeiro lugar nos CTs, só que não é campeão de audiência. Não é o primeiro lugar na audiência, nunca, é em terceiro lugar sempre. Então, é engraçado você perceber isso, que realmente o Twitter não serve para medir a audiência nesse ponto, né? Sob esse olhar. Mas a gente já consegue ver a diferença nas enquetes de várias, várias coisas, assim. Por exemplo, bom, tem o caso clássico do Louro José, da Bick Miller, né? Sim, foi. Engraçado. Vocês conhecem? Vocês sabem do que eu estou falando? Foi uma enquete para o jogo do Corinthians no Japão, não era? O jogo do Corinthians, é, que o Louro José queria saber se ia ou não ia, e aí as donas de casa da Ana Maria Braga estavam todas votando para ele ir. A Bick falou, não, vamos votar para ele não ir. E tipo, ele ficou bem chateado, né? A resposta era, não vai. Outra coisa interessante também, eu percebo isso com o Big Brother. Quando tem a eliminação do Big Brother e sai alguém que o público realmente gostava, como foi o caso na primeira eliminação da Aline, todo mundo ficava assim, ai, vocês estão votando errado, o pessoal do Twitter. Quando dá para perceber que a audiência do Twitter gostava da personagem. Sim. E queria que ela continuasse. Sim. E o pessoal que não está nas redes sociais, que acompanha, vendo TV mesmo, sem o celular na mão, já não aceitava tanto a personagem, né? Tem essa diferença de quem está assistindo e de como ela enxerga o programa, o que vai dar mais dinâmica. E de como foi a mobilização também, porque para um personagem que tem rejeição, eu sinto isso, não tenho números, nada, mas eu sinto que é muito mais fácil o Twitter tirar um personagem com rejeição, como aconteceu com o Domini, basicamente, ele não tinha rejeição, mas por causa da história do cachorro, da mobilização de proteção, ele foi embora por causa das redes sociais. Eu já acho que a gente também tem que separar um pouco o que é o Twitter e o que é a Social TV de uma forma mais ampla, né? Para mim, por exemplo, se a Casa em Vídeo publica um anúncio fazendo referência à pendrive da Nina, isso para mim é Social TV, entendeu? É uma mídia absolutamente velha, mas é a repercussão que você estava falando de uma forma como era antigamente. Na minha época, chamavam anúncio de oportunidade. É, é, exato, exato, né? Eu não acho que é diferente, né? E Social TV envolve, assim, muito mais do que o Twitter. Acho que realmente o Twitter é uma... As pessoas têm mais facilidade e, de acordo com algumas pesquisas, é a rede social onde mais se comenta a televisão. Acho que até pelo modo que o Twitter funciona, né? Coloca no seu colo o notebook e vai conversando com as pessoas. E, assim, também, o Facebook, ele não vai te exibir tudo em tempo real. Ele exibe o que está bombando naquela hora de acordo com seus amigos e tudo mais. E o Twitter, não. Ele é instantâneo. Ele mostra quem você segue na hora. É, por isso o sucesso do live blogging que a gente começou a fazer no Brasil com o Big Brother. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês lembram? Live blogging. Ok. A gente trouxe... A gente trouxe... A gente começou a fazer... O Tidão Dado começou a fazer live blogging e aí, logo em seguida, os outros blogs começaram a fazer. A Folha de São Paulo começou a fazer, né? E... É incrível, mas é basicamente o que o Twitter faz também, né? E vocês, então, preferem Twitter para comentar televisão? Eu prefiro o live blogging quando eu faço um evento específico, quando eu vou cobrir uma final de Big Brother ou uma prova do líder ou uma coisa assim, eu prefiro o live. E você fica muito... Ai, fico no Twitter, fico no live, fico no Get Glow. Só no live. Só no live. Porque às vezes tem isso também, né? Você não sabe onde comentar. Eu chamo a galera no Twitter e falo, ó, a gente está no live. Faz a divulgação. Ó, aqui atrás tem alguns dados do Oi, 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 que é a hashtag que ficou mais conhecida da novela. Teve um aumento de 3 mil por cento na busca pelo título da novela no Google e nunca uma novela apareceu tanto na internet. Mais de mil check-ins no Get Glow, que pra gente é bastante. O brasileiro não tem muito costume de usar o Get Glow. Não sei se vocês sabem, mas o Get Glow é aquela rede social que ficou conhecida por dar adesivo. Não é isso, tá? O Get Glow é uma rede social de social TV. O adesivo é só pra você entrar lá e ter um incentivo. E a novela também rendeu em memes, né? Memes que entraram pra história. Aqui tem mais algumas informações porque o oi, 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 oi não invadiu só com a hashtag. Virou uma onda de meme, virou uma onda de frases e de referências e de... Eu quero ver você me chamar de amendoim que teve. Foi um inferno. E tem coisa que a gente vê na TV e a gente já sabe. Eu não vou entrar no Twitter agora que vai ser só isso, né? Pode. Pode. Jogo de futebol eu prefiro estar dormindo. Desculpa. O jogo de futebol você evita, então? Evito muito. Acho um saco o Twitter em época de campeonato. Às vezes você não sabe nem de quem foi o gol porque só tweetam gol. E você? Tem algum que você prefere evitar, Nilson? Ele vai me matar, mas quando terminou a novela eu desligo a TV. BBB não... Desculpa, gente. Eu sou inteligente. Ainda bem que você é minoria. O que eu tenho a dizer, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre interatividade através das redes sociais. Da questão do social TV mesmo, das pessoas comentando em casa. A Rede Globo já pensa em fazer alguma coisa para que as pessoas participem, como por exemplo uso de hashtags, coisas do tipo que a gente vê nas plataformas online? A gente já teve alguns cases de estimular o uso de hashtags, sim. E a gente vê, assim, o... cada programa tem a sua dinâmica no universo do social TV. Então, por exemplo, a gente tem diversos programas em que o pico de acesso não só do próprio site oficial do programa, mas de dimensions aí nas redes sociais é na hora do programa. É o caso, por exemplo, do com a lenda do Hulk. E isso tem a ver, em parte, com a atuação forte do Luciano Hulk no Twitter, mas não só. Porque o nosso site oficial faz uma série de... de ações que acontecem na hora que o programa está no ar. Já você tem, por exemplo, o Domingão do Faustão, que é um site que tem muito acesso. Estou falando agora dos nossos sites oficiais. O pico dele é tipo... Posso estar errado aqui, mas acho que é na segunda-feira, não é na hora do programa. Então, a gente já teve algumas experiências. Quando tem um final de novela, por exemplo, a gente coloca um produtor transmídia de plantão lá na... junto com a equipe editorial da internet. E a gente, em alguns momentos, já teve páginas de comentários abertas. Mas uma maneira que eles possam interferir mais, por exemplo, contabilizar hashtag fora fulano para a hora da eliminação do Big Brother. Isso ainda é muito cedo? Olha, eu sinceramente não acho que o Twitter tenha esse tamanho ainda. Não acho que tenha esse impacto. Estatisticamente, quando você chega, por exemplo, sei lá, a 100 mil ligações, que tem a galera do telefone, que ainda é muito mais gente do que a galera da internet. Quando passou de 100 mil, estatisticamente, é difícil você ter alteração. Então, não acho que... E a gente, assim, tem um mecanismo, digamos assim, oficial da eliminação que você vai lá no site e elimina. E que, para a gente, obviamente, é muito mais interessante do que usar o Twitter, que seria uma via indireta para isso. Bom, aqui tem, vocês falaram um pouco de Mulheres Ricas, tem aqui, o Mulheres Ricas teve 9.921 tweetadas no programa de estreia. E eles divulgam essa hashtag, do Mulheres Ricas. É perceptível que quando tem a hashtag na televisão, a audiência, a audiência não, a resposta da hashtag no Twitter seja maior, porque, está ali na televisão, já está orientando o que fazer. O Legendários faz isso. É, a Band, o Legendários da Record também faz bastante. Sobe tag todo sábado, pede para subir, qualquer tag, eles inventam e sobe. E o site do Mulheres Ricas tem um ricômetro, que ele mede a popularidade das ricas, você já viu isso? Conforme vão citando elas no Twitter, elas vão subindo e descendo. E é bacana de você ver que isso muda na hora do programa de acordo com o bloco, porque cada bloco é uma que aparece. Então, no bloco da Narcisa, ela está lá em cima, porque está falando dela. Mas é bem bacana. E agora, o Big Brother, que é um dos maiores sucessos da TV brasileira, inegável. Você pode não gostar, mas isso é inegável. Não sei se vocês sabem, mas no top 10 do Google em 2012, o Big Brother foi o décimo programa. Mais na busca, né? O detalhe aqui é que isso é no Google mundial, não é no Google do Brasil. Então, o décimo tópico mais buscado no Google do mundo inteiro foi o Big Brother 12 daqui do Brasil. Ele é o primeiro no top 10 do Google Brasil. E no Facebook, ele é o décimo no top 10 do Brasil. Eu queria saber qual que é a diferença de comentar novela e reality show. Reality show é muito melhor. Essa é a diferença. Acho que tem uma diferença básica que o Big Brother, mesmo antes que existissem todas essas redes que a gente está falando aqui, o Big Brother começou em 99 na Holanda. Tem 13 anos. Em 99, eu, por exemplo, conheci a internet há 3 ou 4 anos. E ele foi todo criado, a interação está no DNA do programa. E é uma coisa que na novela você, na verdade, você não vai fazer isso. Você não vai botar as pessoas votando. Ah, não, vou matar fulano. É como a Lele falou. As pessoas não querem fazer isso. Às vezes, o reality show é interferido pela resposta nas redes sociais, como o caso do Domini com o Animal de Estimação. e a novela, talvez o autor não vá mudar a trama porque ele percebe alguma coisa saindo das redes sociais. Isso já é mais difícil. É, é mais difícil. Para o autor já é difícil ele mudar a trama diante de uma pesquisa de assentação pública feita, sei lá, através de reuniões ou na rua. Imagina nas redes sociais. É como você falou, o reality show é a interatividade faz parte dele, né? A novela, não. A novela é um outro formato, completamente diferente. Bom, aqui atrás tem uns dados de redes sociais que dá para vocês acompanharem que explica mais ou menos o funcionamento de cada uma delas em relação ao social TV. Você já me falou que prefere Twitter para comentar, ou live blogging, aliás. Eu prefiro porque é audiência para mim, né? Audiência para o meu blog, para o portal onde eu trabalho. Aí eu chamo no Twitter e a gente vai para o live. Cada clique é uma audiência, vai subindo a audiência para mim. Mas é muito parecido, assim. É muito parecido mesmo. E você, Nilson, o pessoal, você prefere Twitter, Facebook? O que você acha que tem uma resposta melhor? A interação é diferente, completamente diferente. Você mais comenta o que está passando, né? Eu comento o que está passando naquele momento e as pessoas interagem, né? Apenas isso. Mas eu também. Hã? Eu também. É que eu acho que o do Nilson é mais livre porque no live blog você tem algumas pessoas, é uma quantidade de gente lá dentro. Eu tenho uma galera que faz live comigo. Ou o pessoal pode interferir? Pode interferir. Mandam mensagem, vocês leem? Mandam mensagem, a gente lê todas as mensagens e a gente coloca a mensagem para dentro da janela ou não, como se eu tivesse dado um RT. Ah, entendi. Basicamente isso. Mas é um pool de pessoas falando sobre o mesmo assunto ali. Ah, legal. Posso fazer isso também, de repente. Aproveitar essa ideia. É, para o portal que você trabalha pode te ajudar. Você comenta um? Ó, então a gente faz assim. Olha só. A Lelê querendo me engrupar. É, olha só. Você comenta comigo no... Que dia é hoje? Hoje é sexta. Domingo você comenta... Você faz um live blog comigo e na segunda a gente faz um live sobre novela. Pode ser? E você tem uma mensagem, hein? Por quê? Salve Jorge, você vai querer comentar comigo? O que você quiser, baby. Comenta o que você quiser. Bom, o principal que é bacana você... E acho que vocês já perceberam, por mais que o reality show ele não seja galgado em um roteiro, dizem que não tem roteiro de reality show, né, Lelê? O principal que vai levar as pessoas a participar é a história, né? Uma boa história levam à participação das pessoas. Talvez isso vá de acordo com o que você comenta sobre Salve Jorge. Não chama tanto a atenção das pessoas ou daquele público em específico, né, do público do Twitter. É, bem, no caso específico de Salve Jorge, pelo menos o que eu vejo, o que eu sinto mais, apesar da Glória Pérez tweetar muito durante a novela, né, e é lógico, ela é autora da novela, ela vai tweetar os elogios da novela, apesar de tudo, o que eu vejo muito é o povo reclamando da novela ou trolando a novela, né, é uma recepção muito diferente do que acontecia com a Avenida Brasil, que as pessoas vibravam com a novela, elas torciam pela novela. O que você acha que a Avenida Brasil tinha aquela questão da vingança, que o pessoal até equiparava com o Revenge, com o Kill Bill. Não, teve isso também. E agregava bastante gente. Não, é que tinha umas reviravoltas que era mais bacana. Você vê aquela cena da Nina no túmulo, que foi um impacto bem grande. Tinha uns plots mais chamativos. É, então, é porque é a questão da... Eu não vou falar em qualidade, né, não estou dizendo que Salve Jorge não tem qualidade. É uma outra coisa. É a questão da novela pegar ou não, entendeu? Antigamente, as pessoas comentavam uma novela porque a novela pegava. Ela caía na boca do povo, ok? Então, as pessoas comentavam no dia seguinte. Você viu o capítulo da novela ontem? Ou, quando a novela não pegava, ninguém falava nada. Ou, reclamava, talvez. Mas no Twitter, não. O Twitter, como o Twitter facilita juntar as pessoas, várias pessoas no mesmo horário, pra ver determinado tipo de programa, você se sente mais livre para elogiar ou para reclamar. Eu acho que em relação a isso tem um pouco a ver com o que eu falei agora há pouco. Talvez se você for fazer um comparativo de, digamos assim, qualitativo, né, entre a Venda Brasil e Salve Jorge no Twitter, você vai ter uma discrepância muito maior do que você vai ter pela audiência da TV. porque Salve Jorge está aí, líder absoluto do horário, 25, 30 milhões de pessoas assistindo. Já no Twitter, talvez seja uma outra dinâmica. Certamente, a Venda Brasil, até pelo tipo de narrativa em que a narrativa era muito desconstruída, né, tinha virado assim dentro do mesmo bloco, numa velocidade muito grande. e acho que isso favorece essa dinâmica do Twitter. Salve Jorge tem uma história que é mais linear, uma história que vai se fechar mais no final da novela, entendeu? e certamente teremos novelas que serão mais, digamos assim, Twitter friendly e outras que serão menos, né? E isso não é uma preocupação para a Rede Globo, já tem essa ciência de que algumas coisas... especificamente pelo Twitter, né? Não especificamente pelo Twitter, assim, a TV Globo é uma empresa de televisão, então nós vamos sempre trabalhar em cima de fazer a melhor novela possível e, né, ir atrás de distribuir, assim, a consciência dessa novela da melhor forma possível também para outras mídias, mas é um pouco o caso do Big Brother. A gente sabe que o o Big Brother é um formato nativo da interatividade, né? Então ele vai ter... Se você comparar pessoas assistindo BBB e pessoas assistindo Salve Jorge, tem mais pessoas assistindo Salve Jorge, né? Mas tem muito mais gente interagindo com o BBB. Exato. E tem uma outra, apenas também complementando o que você falou, a questão dos dos viúvos, né, de Avenida Brasil, né? Isso é sempre um problema. É, então, qualquer novela que fosse substituir a Avenida Brasil ia sofrer, né? Estou falando tanto na audiência quanto na recepção através das mídias sociais. Então os viúvos da Avenida Brasil acabaram prejudicando um pouco. As pessoas ficavam... Eu lembro que quando Salve Jorge começou, as pessoas queriam a volta da Carminha. Foi uma coisa absurda. É, tinha muita gente que falava, põe a Carminha aí que vai agitar essa novela. Então, teve uma vez que em um determinado capítulo lá do início de Salve Jorge, alguém, não sei exatamente quem, subiu a hashtag nessa hora em Avenida Brasil, sabe? Esse tipo de coisa. Os viúvos, então, eles também acabaram prejudicando, talvez, de certa forma, pelo menos, nas mídias sociais, né? É, é. Bom, era isso. Agora a gente abre para perguntas do pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão tímidos? ali. Tem dois ali. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que funciona o grupo Transmídia que vocês têm lá na TV Globo e também, agora vocês têm usado alguns tweets e alguns programas. Isso foi impulsionado por quê? A TV a cabo já faz isso há algum tempo. Isso foi algum dos motivadores para vocês? Vou responder a primeira ou a segunda pergunta. Em relação ao uso de tweets nos programas, isso é uma decisão artística da direção do programa. e o diretor do programa opta por incluir isso como um elemento artístico do programa da TV. E tem certos programas em que o video show, por exemplo, é muito bacana porque dialoga com essa coisa muito imediata das redes sociais e de comentários curtinhos do Twitter. A equipe Transmídia, a gente tem hoje um grupo de autores Transmídia que são pessoas que têm um perfil misto entre autor e diretor e editor, diferentes origens e a gente trabalha com um autor desses alocado em cada novela atual e cada novela futura e cada novela em desenvolvimento as três doadas, as três próximas agora temos a novela das onze também e também para outros programas a gente realiza projetos customizados por exemplo o Canto da Sereia que é um fica um tempo menor no ar e o que acho que é interessante é que a gente começou a montar a equipe Transmídia da Globo 15 dias depois do cargo do nome Transmídia ter sido aceito pelo sindicato dos produtores nos Estados Unidos então a gente estava muito alinhado com isso acho que a nossa equipe se não é a primeira deve ser uma das primeiras equipes dedicadas a isso numa empresa de conteúdo tradicional posso fazer uma pergunta para você com relação a isso em Cheias de Charme a ideia teve aquele grande boom que foi colocar o clipe das empreguetes primeiro na internet para depois aparecer na novela isso partiu da equipe de vocês em Transmídia ou isso partiu dos autores da novela isso partiu dos autores da novela a sinopse da novela era assim três empregadas criam um grupo um clipe história na internet e a vida dela se transforma para sempre a grosso modo esse era o resumo da novela a gente tinha um produtor Transmídia excelente alocado lá que criou muito conteúdo muita coisa também por iniciativa dele ele tinha uma relação muito próxima com os autores mas o grande barato de Chez de Charme foi que essas interações todas estavam na trama então a imensa maioria das ações já vinha muito mais chegada dos autores que participaram muito disso ok e vocês não estão pensando em colocar tweets nas novelas não né não não por enquanto não cada coisa é uma coisa beleza e televisão é uma coisa que é já antiga não dá pra dizer tem uma não digo uma fórmula de se fazer mas as pessoas se apegam a uma maneira de fazer é muito difícil emplacar as questões de internet junto aos produtos de televisão da Rede Globo ou vocês tem facilidade de conversar com o pessoal eles entendem aceitam ou ficam receosos não hoje é uma coisa já muito orgânica houve um momento estou trabalhando com isso há quase 5 anos e houve uma curva de aprendizado pra todos nós no início né a gente começou com um projeto de fizemos um laboratório numa temporada antiga de malhação antiga falando de 2009 aqui onde a gente experimentou de tudo um pouco fizemos blogs foi o primeiro primeiro perfil de twitter ficcional que fizemos e a gente experimentou de tudo um pouco e a gente foi descobrindo assim um leque de ações que são legais para o nosso público mas também a cada produto a gente vai melhorando a gente vai aprendendo né eu lembro que em 99 teve uma temporada de malhação chamada malhação conectados não sei se você lembra que era o André Marques ele ficava na frente de um computador interagindo através do computador com o público isso em 99 aquilo foi uma coisa assim bem dos primórdios da internet foi um projeto do Roberto Tauma isso uma iniciativa dele que foi super pioneira mas de certa forma estava um pouco à frente do tempo talvez não fosse o momento a maioria das pessoas não tinha internet mas você tem razão isso foi uma coisa e também a novela da Glória Pérez Explode Coração? não é Explode Coração é que Explode Coração foi uma novela que ela começou a falar de internet numa época em que a internet ainda não era popular no Brasil poucas pessoas tinham isso foi em 95 95 de certa forma ela foi quase que visionária talvez para aquela época inclusive o Silvio Meira era lá do César do Instituto César lá de Recife ele foi consultor nessa novela e durante essa novela houve um projeto que acabou não sendo implantado de criar algo que fosse que fosse uma rede social na época não tinha esse termo mas havia um projeto de criar uma rede onde as pessoas pudessem se logar e teve até o nome de trabalho o Globo.com embora a Globo.com só tenha surgido alguns anos depois disso mas foram isso é super importante numa empresa muito tradicional você ficar ligado para essas janelas de oportunidades que aparecem então certamente ações de comércio ajudaram a gente onde a gente está hoje boa noite foi comentado muito sobre o comportamento do usuário mas o que vocês acham da forma que as emissoras têm se apropriado das redes sociais para chamar o público porque muita gente comenta que por exemplo tem programa que usa hashtag para chamar os jovens mas faz de uma maneira muito errada coloca hashtag separada não entende a rede social para poder utilizar isso é o Caio acabou de falar aqui do lado tem gente que usa hashtag no facebook e tal confunde tudo tem que saber fazer não adianta você colocar tem que tem que tem profissional de social media para isso não adianta você tentar forçar a galera que está lá trabalhando na tua agência às vezes nem agência interna essa galera é mas gente que não sabe usar o meio não adianta assim como tem gente que twitter que não sabe usar o twitter também e o contrário por exemplo na estreia do big brother que o bial falou bbb crazy que já virou hashtag não era alguma coisa pensada ou foi tem que perguntar para ele eu não tenho ideia se foi planejado que cunhou na internet pegou todo mundo começou a usar mas eu acho que tem um aí tem um pouquinho do outro lado também a rede social a internet de modo geral é um um lugar aberto cada um usa como quer então a minha filha por exemplo fica doida quando alguém bota comentário de meia linha no facebook ela vai lá e fala não facebook não é twitter mas assim você também não pode muito dizer para as pessoas como é que elas vão se o cara quer usar a hashtag separado é lamento tipo o cara que se por acaso você viu no ar algum hashtag separado você vai vai saber que está errado e você não vai usar errado mas quem não reconhecer que tem um erro ali também não é o público que vai usar vai deixar de usar porque está errado então acho que eu concordo é absolutamente fundamental que quem trabalha numa mídia tradicional entenda de dentro as dinâmicas das novas mídias isso acho absolutamente fundamental mas não acho que acho que tem um pouco esse outro lado também que de certa forma tem que deixar um pouco as pessoas terem sua própria curva de aprendizado boa noite meu nome é José Carlos Aronchi e em dos de 97 eu fiz um trabalho que depois acabou virando um livro gêneros e formatos na televisão brasileira em que eu acompanhei a formatação de vários programas naquela época já havia internet mas ainda não havia as mídias sociais a pesquisa de opinião era direta com o público e agora as mídias sociais pautam um pouco dessa pesquisa queria saber pra vocês o que que muda na pesquisa de opinião em loco diretamente com o público feita na rua e a pesquisa de opinião avaliada pelas redes sociais pelo que se fala hoje nas redes sociais muda alguma coisa pra vocês em termos de confiabilidade pra formatação do programa isso é uma pergunta e a segunda é se as mídias sociais estão pautando novos formatos se elas estão colaborando pro desenvolvimento de novos formatos responda até no meio da apresentação tinha uma citação do presidente da Fox sobre essa questão das redes sociais pautarem a televisão porque até um tempo toda vez que surge uma nova mídia alguém fala que a mídia que já existia ia morrer e nunca se falou tanto de televisão quanto hoje a TV ainda é o grande gerador de assuntos as pessoas comentam o que está na TV seja na notícia seja na novela agora a gente tem esse fenômeno inverso do que é assunto nas redes sociais o que faz sucesso no YouTube e pra televisão mas eu percebo isso fazendo os textos as publicações dos canais que eu trabalho às vezes até a gente tenta usar uma referência de algo que já existe de um meme e não é todo mundo que entende ainda então você tem que explicar algumas coisas da internet o público é realmente diferente quem assiste televisão na grande maioria é diferente do nicho que assiste o Twitter em educação em idade em classe social em tudo eu acho que a pesquisa o Twitter é diferente do Facebook também eu acho que sim em relação a criação de novos programas a TV Globo não trabalha com pesquisa para formatar novos programas as avaliações de programas novos são são sempre artísticas e não não tem base em pesquisa a gente obviamente tem diversas modalidades de pesquisa acompanhando a programação que está no ar mas eu concordo que acho que é muito diferente acho que a pesquisa as métricas da internet de modo geral não só de rede social especificamente acho que estão engatinhando ainda nos Estados Unidos que é um mercado muito mais avançado numa série de aspectos essa relação está longe de ser resolvida dito isso eu acho que assim a dinâmica das redes sociais afeta o comportamento das pessoas e por causa disso afeta direta ou indiretamente a criação de qualquer tipo de conteúdo inclusive o conteúdo de mídias tradicionais é um pouco quando a MTV surgiu em 81 nos Estados Unidos e você tem N livros falando de como a estética do videoclipe afetou a edição do cinema acho que a gente está passando por um processo parecido e você tem por exemplo a estética do reality a estética documental já entrou na dramaturgia então você tem esse tipo de coisa em que esses formatos e linguagens dialogam muito especificamente em relação a pesquisa eu acho que a gente está longe de ter relações extremamente confiáveis com pesquisa de redes sociais o que não quer dizer que você não tenha que você não tem que estar ligado nessas transformações que eu citei e para encerrar eu acho que você tem que saber qual é a finalidade daquela interação qual é a finalidade daquela relação específica com aquele público que você está querendo atingir ou seja você vai pensar do ponto de vista de uma agência você vai pensar no comercial de 30 segundos para veicular durante o intervalo da novela das 21 horas é uma coisa aí você quer falar com o pessoal do Twitter você vai pensar numa coisa completamente diferente então nesse nesse sentido eu acho que as diferenças ainda são muito grandes Oi boa noite meu nome é Márcio eu queria eu vejo que a gente está o debate está focado no aspecto social em relação a redes sociais mas também é uma tendência fora eu não sei se aqui no Brasil já tem eu não conheço da própria emissora ou produtor de conteúdo fazer o transmídia ao vivo por exemplo tem um aplicativo para celular que acompanhe o jogo de futebol com dados estatísticas desse jogo se numa num reality show ou num programa de auditório essa interação pode ser feita a partir de uma segunda tela do computador ou mesmo do mobile queria saber se vocês têm algum conhecimento dessa a gente já fez várias coisas nesse sentido teve uma ação para a série subúrbia a gente está trabalhando em vários aplicativos de segunda tela e inclusive usando essa dinâmica para inclusive de formas mais tradicionais por exemplo durante o jogo de futebol quando entra aquele vídeo do cara que grava mensagem eu acho que a gente está falando da mesma coisa então a gente tem feito sim algumas coisas nesse sentido do ponto de vista da aromaturgia é muito mais difícil porque você não quer na verdade interromper ali aquela experiência pois é os problemas de auditório por exemplo na dança dos famosos você vota durante tem as pessoas que estão no auditório que votam obviamente tem os juízes e o cara que está em casa também vota e além disso no caderno do Hulk a gente teve várias teve e tem várias iniciativas que acontecem durante o programa então acho sim acho que é uma coisa super legal a gente consegue fazer mais uma ou duas perguntas que está acabando se alguém oi bom a gente está falando claro majoritariamente do Twitter porque a arquitetura da rede ela contribui mais como ele mostrou pela agilidade enfim imediatismo só que a gente enfrentou agora nesse último ano esse quadro que é exclusivo do Brasil de queda do Twitter que no resto do mundo não acontece muito ao contrário e daí vem duas perguntas rapidinhas para vocês uma se vocês nesse ano ou na verdade entre 2010 e 2012 vocês perceberam algum tipo de mudança no perfil do Twitter se ele ficou mais novo se ele ficou mais brincalhão enfim ideias se vocês notaram alguma coisa e o que vocês notaram e a outra questão seria no momento se o Twitter continuar essa queda como que a TV vai poder se expandir para as outras redes sociais que a gente tem hoje eu senti muito mais um um afunilamento né o meu os meus seguidores estão muito mais específicos do que generalizados né quem me segue realmente sabe do que eu estou falando e está interessado no que eu estou falando não está fazendo número talvez seja disso que você está falando o que para mim é muito bom eu prefiro que o público que me ouve no Twitter seja o meu público de verdade para mim é muito melhor em termos inclusive de grana assim se eu tiver que negociar um tweet pago eu sei quem é que está me ouvindo isso para mim é muito melhor teve realmente uma queda no crescimento do Twitter e eu concordo com isso que você falou as pessoas pararam de querer ouvir todo mundo é muita informação que você tem hoje em dia então há esse filtro acho que todo mundo aqui quando entrou para o Twitter saiu seguindo um monte de gente e depois falou meu não quero ver o que esse cara está falando então não serve e ao mesmo tempo a gente tem a questão do Facebook eu percebo pelos canais a cabo que eu trabalho que o retorno no Facebook tem sido maior porque ele tem mais possibilidades de retorno a pessoa pode compartilhar ela pode comentar e ela pode curtir curtir às vezes o pessoal nem repara tanto no curtir e lá tem uma polêmica às vezes a gente publica alguma coisa as pessoas não gostam reclamam e falam mas o pessoal só está reclamando e você vai ver o post tem muito mais curtir do que comentário de reclamação porque para elogiar é mais fácil apertar um botãozinho mas esse é o tipo de gente que você coloca a Alessandra acaba de se separar as pessoas vão lá e curtem ninguém sabe nem não lê eu concordo eu acho que o Twitter está ficando mais específico sim e acho que assim da nossa parte hoje a gente a gente não vai fazer um Twitter para uma novela um perfil de um personagem no Twitter só por fazer tem que ter uma finalidade muito específica para isso mas em relação a substitutos do Twitter eu acho que certamente virão aí os substitutos a altura para qualquer coisa que você queira fazer numa visão do que era o Twitter um ano atrás dois anos atrás eu não acho que qualquer pessoa vai sentir falta de opção de espalhar algum tipo de conteúdo pela rede eu acho que o Facebook está se desenhando como um aglutinador maior ainda em parte porque está fazendo está oferecendo muita coisa para quem tem um perfil lá de uma forma muito dinâmica em empresas produtores de conteúdo de todo tamanho mas as duas são extremamente importantes pela diferença de resposta que a gente tem o Twitter é bacana para você acompanhar o imediatismo o Facebook é legal para você ver o engajamento das pessoas como elas se relacionam com aquele programa o que eles gostam mais da emissora tem essa ajuda diferente de cada um eu acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta uma só combinou? é com você mesmo alguém queria fazer uma pergunta não é? então é a última tá pessoal depois se vocês quiserem a gente fica aqui troca e-mail e tira algumas dúvidas então quando você falou agora da coisa dos likes a gente viu várias palestras aqui não dá para ouvir? dá para ouvir agora? tá você falou agora que os likes nem são levados muito a sério em outras palestras que a gente viu aqui a gente lê por aí tem esse negócio like não significa nada importante é o engajamento aí a mesma ideia eu levo para a questão da TV quando você fala que Salve Jorge Taí é campeão de audiência etc e tal e que Twitter é um outro público realmente outro público etc e tal mas eu converso com minha mãe que não está no Twitter por exemplo ela também reclama e outras pessoas que eu conheço lá será que não é a mesma coisa? estou vendo para reclamar as vezes ela só não tem voz dentro da rede social é eu não estou vendo para reclamar assim como tem gente que dá like e não sabe de nada quer dizer o fato de ter audiência não significa que a novela é um sucesso e a repercussão disso porque a novela também a televisão se sustenta também da propaganda que está na novela aí eu estou vendo a novela gostando da novela eu estou prestando atenção naquele comercial sei lá com outro humor com outra forma diferentemente de quando eu estou essa novela é um saco não sei o que fico pulando toda hora de canal não sei o que mas volto lá para dar uma reclamada talvez a graça de ver a novela e a audiência dela esteja justamente eu ver para poder reclamar o bacana de hoje é você sentir que você participa e que sente que tem alguém ouvindo não tem nada pior do que o canal ter o twitter e nunca responder quando você manda uma mensagem mesmo que seja uma reclamação e a gente sabe que acontece bastante mas tem alguma pergunta específica ou era mais para comentar então tá mas isso a gente realmente percebe e tem isso também as vezes a pessoa não tem uma voz dentro da rede social talvez sua mãe sua avó não vá ter um perfil no twitter e elas não estão lá reclamando mesmo que elas não curtam a novela de casa acho que é isso pessoal beleza aqui tem o link tinha o link aqui ó aqui tem o link da apresentação se vocês quiserem baixar para pegar alguma informação que tinha lá dentro e enfim ó teledramaturgia arroba teledramaturgia arroba alesie a l e s i e o meu é arroba caio focheto f o c h e t t o bom eu não uso muito twitter mas como indivíduo né mas já foi responsável por centenas de perfis variados do twitter mas se alguém quiser me mandar mensagem melhor pelo jurássico e-mail meu e-mail alex.medeiros arroba tvglobo ponto com ponto br brigadão aí pela paciência e-mail 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 Obrigado.